Hoje, dia 28 de janeiro, dia de São Tomás de Aquino. Quando criança de 5 anos, Tomás, ouvindo os monges beneditinos cantarem os louvores a Deus, cheio de admiração, perguntou, quem é Deus? Toda sua vida foi uma incomparável e insaciável procura do mistério de Deus. Nasceu em 1225, de nobre família do condado de Aquino, perto de Roma. Teve a oportunidade de receber toda a formação possível na época. Estudou primeiro no vizinho mosteiro de Monte Cassino e depois na Universidade de Nápoles, onde travou conhecimento com a orde dominicana a qual quis filiar-se. Para realizar esse desejo, Tomás, com 19 anos, teve de enfrentar a oposição cerrada da família, especialmente da condessa, sua mãe. Para subtrair-se a ela, viajou às escondidas para Roma, encerrando-se no mosteiro dominicano de Santa Sabina, de onde pouco depois foi enviado a Paris. Contudo, em sua viagem, foi detido por um pelotão de soldados, guiados por dois de seus irmãos, que serviam às tropas imperiais sediadas na Itália. Enviado ao lar paterno, no castelo de Rocaceca, Tomás ficou detido por ordem de sua mãe. Com isso, esperava dissuadi-lo do serviço à igreja. Os ambiciosos familiares o queriam destinar a um cargo político, ou administrativo, ou pelo menos a um rendoso ofício pelatício, ao passo que ele estava escolhendo uma ordem desconhecida com o designativo de mendicante. Toda a oposição resultou em vão. Apenas libertado, seguiu sua vocação. Esteve em Colônia para os estudos filosóficos e teológicos, sob a direção do célebre mestre Alberto Magno. Passou depois para Paris, o maior centro de estudos superiores à Europa. Daí por diante, sua vida foi inteiramente tomada pelo ensino e pela elaboração de suas obras filosóficas e teológicas. A curta vida de São Tomás não foi de modo algum tranquila, como poderia fazer-nos pensar a magnitude de sua obra. Viajou continuamente e desempenhou várias funções. Professor universitário, consultor da ordem, pregador oficial. Em meio de tantas viagens e ocupações, lia, meditava e redigia suas obras. Sua Suma Teológica é uma das obras fundamentais do pensamento humano. Obra que marcou o rumo da orientação filosófico-teológica da Igreja durante meio milênio. Santo Tomás aparece assim como um dos grandes elaboradores do pensamento cristão. O esforço realizado pelos santos padres na incorporação da cultura clássica à mensagem cristã foi completado por São Tomás no campo filosófico, enxertando a filosofia de Aristóteles em seu sistema teológico, conforme escreveu o padre Luís Palacim. A convite do Papa, Tomás preparou liturgia, ofício e missa da sonilidade do corpo de Deus. Resultou uma maravilhosa síntese de teologia eucarística e, ao mesmo tempo, um monumento de fé e de amor à presença de Cristo na Eucaristia. Foi canonizado pelo Papa João XXII, que aos que objetavam que faltasse milagre no processo, respondeu Quantas as proposições teológicas que ele escreveu, tantos são os milagres que fez. Sua memória venera-se no dia 28 de janeiro, dia em que seu corpo foi trasladado para Tolosa, em 1369. Exemplo de pureza de vida, de desapego das grandezas mundanas, de firmeza na vocação religiosa, de amor entranhado à oração e à contemplação, de fidelidade à Igreja, São Tomás, declarado doutor angélico, agigantou-se no filmamento do pensamento católico, como as torres das catedrais góticas, a desafiar os tempos e a apontar para o mistério de Deus. Ó Deus, que tornasse São Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós.